Que homem é esse que tem todo o poder? Que homem é esse que faz milagre acontecer? Que homem é esse que faz o cucho andar? Que homem é esse que a tempestade faz acalmar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o morto ressuscitar? Que homem é esse que sobre as águas pode andar? Que homem é esse que na fornalha contigo está? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o morto ressuscitar? Que homem é esse que sobre as águas pode andar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Que homem é esse que faz o cego enxergar? Ele tem todo o poder, faz milagre acontecer, o seu nome é Jesus, Jesus.